Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o vinho. Galera, no vídeo a gente tem um vídeo especial aí, a gente chegou em 17 mil e a gente vai tá gastando aqui alguns diamantes na nova incubadora e vou tá falando com vocês sobre o sorteio aí que eu comentei. Então assiste esse vídeo até o final pra não perder nada, eu também vou tá mostrando novidade aí, que alguns jogadores vão tá conseguindo aí a incubadora totalmente grátis, algumas pessoas não conseguiram resgatar o código, eu vou tá falando sobre isso também, mas agora ainda vai dar outra forma de a gente tá conseguindo logo logo. Então bora começar aqui, eu já vou pegar com vocês o projeto que a gente vai conseguir trocar por pedra, que é a nova funcionalidade aí que eles disponibilizaram, e a gente conseguiu aqui um projeto já garantido, então eu vou conseguir aí trocar com vocês já por um skin, pelo menos, e a gente vai tentar aí gastar o nosso ticket que a gente ganhou, se a gente conseguir algum outro projeto com esse ticket, né, a gente pega outro skin. Mas se não, a gente já pega a primeira skin lá que tá bem bonita, então bora tentar aqui, bora ver se vem alguma coisa aí, deu uma travadinha de leves, veio ouro, merda. Tudo bem, vamos lá resgatar então a skin, que a gente já consegue, já que a gente tem 5 pedras e um projeto, vamos pegar essa primeira skin que tá bem bonita, acho que ela tá bem bonita, tá mais bonita até que a azul, né, então tá mais bonita que a amarela, mas amarela são muitas pedras e muitos projetos. Então já bora resgatar essa skin aqui, comenta aí se você já conseguiu alguma dessas skins, se você conseguiu usar os códigos, e sobre os códigos galera, aparentemente a Garena deixou só pros primeiros que resgatassem e tá utilizando aqueles códigos, ao invés de todo mundo tá podendo pegar. Mas lá no final do vídeo eu vou estar mostrando a forma que a gente vai tá conseguindo ganhar projetos e pedras totalmente de graça aí, com um novo evento que vai tá chegando logo logo. Então bora lá resgatar a nossa skin, né, no cofre, no pacote, bora abrir. Eu tenho esse pacote aqui, mas é repetido, vou deixar ele aí por enquanto. Vamos abrir aqui e já equipar rápido, essa skin é bem bonita, eu achei ela bem legal mesmo, ficou bem maneiro. Comenta aí se você curtiu essa nova incubadora e provavelmente algumas pessoas vão tá conseguindo ela de graça aí nesse evento que eu vou comentar mais no final do vídeo. Então essa é a skin que a gente conseguiu aí praticamente de graça, porque a gente só precisou resgatar, né, não precisou gastar nenhum diamante. E galera, sobre o sorteio que eu tava comentando com vocês, eu fiz aí um, como posso dizer, eu fiz aí uma meta pra vocês, se a gente batesse até esse ano de semana 1.500 seguidores lá no Instagram, a gente ia, eu ia tá fazendo aí um sorteio de um gift card no valor de 520 diamantes. E acabou que surpreendentemente a gente conseguiu bater 1.500, a gente já tá aí, em falar nisso você já segue lá pra gente já bater mais metas e mais metas. Com mais metas eu vou tá trazendo mais sorteios pra vocês. Então já tá aí na descrição, provavelmente ou no comentário fixado, é pra emwter o meu Instagram. Então a gente conseguiu bater essa meta e eu vou tá realizando esse sorteio com vocês lá no Instagram. Então é muito importante que você me siga pra você tá podendo acompanhar, eu posto vários conteúdos lá sobre o canal, sobre novidades e tal, e também, né, posto algumas fotos e tal. E eu vou tá fazendo lá o sorteio. Porque eu tentei fazer aqui no YouTube e não deu muito certo, porque eu não tinha como eu escolher um comentário. Lá no Instagram tem um site chamado, eu não lembro o nome do site agora, mas é um site que ele faz aleatoriamente sorteio, meio que ao vivo assim, pra um dos comentários, né, e aí dá pra fazer certinho sem nenhuma dúvida. Então eu vou tá fazendo esse sorteio lá de algum, ou você vai tá podendo escolher. Ou eu te mandar um presente, um desses personagens, num valor até de 500 diamantes, ou eu te mandar um gift card aí que você vai tá podendo comprar a assinatura semanal e ganhar 420 diamantes junto de 100 diamantes, totalizando aí 520 diamantes. E aí você tem que me seguir lá que eu vou tá organizando esse final de semana aí o sorteio, vou tá organizando como vai funcionar certinho, e vou tá postando uma foto pra você tá podendo participar. E sobre o negócio que eu comentei com vocês, galera, como vocês podem ver, chegou lá no servidor espanhol esse evento que a gente vai tá podendo ganhar depois da partida, tanto projetos quanto o novo personagem de Joseph, quanto a... como eu não disse? O... os... esqueci o nome, é projeto e pedra, é esqueci, era pedra. Então esse evento aí vai ser bem interessante, e nesse evento no final da partida a gente vai tá podendo ter a chance de ganhar tanto a pedra quanto o projeto. Logo, logo ele deve chegar aqui no Brasil, e eu ensino pra vocês como ganhar no final da partida quando ele chegar. Não se esqueça de me seguir lá no Instagram, que esse final de semana sai o sorteio lá com uma publicação. É nóis, valeu, valeu.